Música Eu sou do tempo que até 1970 só podia almoçar na Colômbia, entrar na Colômbia de terno e gravata. E as senhoras vinham todas elegantes e os garçons eram proibidos de receber o rojeiro. Música Nós vamos completar 121 anos com essa beleza de sempre. Então nós temos os espelhos que chegaram da Bélgica, o nosso piso que é português. A minha linha é francês, o Vitrou e a Clarabóia. Embaixo tem os bárbaros de Carralha da Itália e o meu método vem de Caxias. Música Já veio muita gente famosa, muita gente de vários, de novela, a pessoa já veio gravar novela aqui. Aqui eu vi muitas pessoas importantes como o Silvio Getúlio, Juscelino, Tranquete de Méris. Aqui em 68 teve a Rainha da Inglaterra, artistas famosos como o Rock Hultz, Gina Loubris, Sofia Loura, que eles vinham o Baio de Galo do Municipal e depois vinham aqui. A Carmen Miranda trabalhou aqui do lado da Colômbia, vinha aqui sempre. De segunda a sexta nós temos aqui o Bar Jardim, o Café da Manhã, que é Lacarte. Aqui chega na quinta-feira já lota, quando chega na sexta entra uma base de 5, 6 mil clientes aqui. Não é estrangeiro, não é brasileiro, é Minas, São Paulo, é Brasília, vem todo o Brasil. E aos sábados é feijoada, sexta-feira é o bacalhau, às quinta-feira é o patapá. Aqui tem muito tradicional, casamentos, sexta, sábado, domingo. Isso se tornou uma casa tradicional no Rio de Janeiro. Agora nós temos os doces, os gringos quando chegam aqui gritam até por elogia. Uau, uma vitrine de doces aqui é um show. Você pode ir no Cristo, ele é todo, nós estamos a Colômbia. E no Porto de Copacabona nós temos uma belíssima confeitaria Colômbia lá também. Que é os doces, salgados, de boa qualidade também. É muito bem visitado. O pessoal vai muito lá conhecer o nosso café da manhã. Final de semana fica bastante lá.